O investigador da Polícia Civil, Paulo Ricardo, que exerce a função de delegado no município de Eirunepé, foi denunciado ao Conselho Tutelar da cidade por suspeita de envolvimento sexual com adolescentes. Quem tem os detalhes é o repórter Vitor Gouveia. É isso mesmo, essa denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar do município de Eirunepé e foi encaminhada até o Ministério Público Federal. Na denúncia, informa que um policial civil, que é o delegado titular de Eirunepé, estaria mantendo relações sexuais com adolescentes. Uma dessas adolescentes chegou a dar um depoimento lá no Conselho Tutelar, informando e confirmando que realmente mantinha relações sexuais com esse delegado. Foi então que ela informou ao Conselheiro Tutelar que a esposa desse delegado teria descoberto todas essas relações sexuais com as adolescentes. e a partir daí começou a ameaçar de morte essas adolescentes. Este delegado, vale lembrar, que ele já atuou aqui no município de Manaus, ele foi delegado lá do 20º Distrito Integrado de Polícia e também foi o responsável pela delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações. E agora, atualmente, estava sendo titular lá da delegacia de Eirunepé. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. Hoje, um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de ter matado um soldado da aeronáutica em março deste ano, durante um assalto em uma banda de carnaval aqui na capital. A vítima do latrocínio foi o soldado da aeronáutica Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos. Ele foi morto com uma facada no peito, depois de reagir a um assalto no dia 4 de março deste ano, durante uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. A vítima tentou socorrer um amigo que estava com ele na hora do crime. Eles estavam em uma banda no Vera Alves, banda de carnaval. Quando eles avistaram as vítimas, eles sacaram a faca e solicitaram que entregassem os telefones celulares. O suspeito do crime é Arlen Rodrigues Monteiro, de 26 anos. Ele foi preso na manhã desta terça-feira no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo a polícia, em depoimento, o homem assumiu ter esfaqueado a vítima. Mas na delegacia, ele afirma ser inocente. A pessoa que desferiu está vendo essa filmagem, está vendo essa reportagem, está vendo que eu não sou culpado. Eu vou provar minha inocência. Arlen, que já respondia em regime semiaberto, foi indiciado por latrocínio e será encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Um outro envolvido no crime, identificado como William Zacerola, ainda é procurado pela polícia. E um homem foi preso, suspeito de espancar e ameaçar a ex-companheira. A vítima tinha lesões graves em várias partes do corpo. Quem tem os detalhes sobre este caso é a repórter May Chapiama. O vigilante foi preso na manhã desta terça-feira na casa da mãe dele, no bairro do São Jorge, na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de agredir fisicamente a ex-companheira dele, uma mulher de 34 anos. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento e achava que a mulher estaria se relacionando com outro homem. A ex-companheira apresentava marcas na face, nas mãos e nas pernas. Ele foi encaminhado para uma delegacia onde foi indiciado por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, onde o delegado estipulou uma fiança no valor de cinco salários mínimos. Caso ele não pague esse valor, ele será liberado para responder o processo em liberdade e deve passar por uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. O trecho da BR-174, que foi rompido durante a forte chuva desta segunda-feira, está em obras no quilômetro 72. Apenas um lado permanece liberado para o tráfego. O prejuízo maior é para os caminhoneiros. As máquinas começaram os trabalhos de recuperação da rodovia ainda na noite de ontem. Hoje, pela manhã, era possível ver o lado que cedeu sendo pavimentado. Este caminhoneiro conta que é a terceira vez que a BR quebra nos últimos dez anos. E se não houver manutenção constante da rodovia, o estado de Roraima é quem mais vai sofrer as consequências. Qualquer atraso aqui, sente o efeito lá. E é mais agora que está com a energia a óleo, aí com certeza três dias é o suficiente para atingir. O lado que cedeu já está recebendo a manutenção. Segundo informações dos engenheiros do DENIT que não quiseram gravar a entrevista, apenas um lado da rodovia está liberado para tráfego normal. No local do desmoronamento, homens do DENIT controlam o tráfego de veículos. E o trânsito flui normalmente no quilômetro 72. Mas os condutores precisam redobrar a atenção. Segundo os trabalhadores, a conclusão da obra vai depender de uma trégua da chuva. No próximo bloco, a Secretaria Municipal de Saúde começa a entrega de mosquiteiros para famílias em áreas de risco da malária. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto